Oi gente, hoje eu vim trazer pra vocês onde a Rolinha resolveu fazer o seu ninho, chocar os ovinhos, né? Olha ali, tá aqui atrás de mim, eu vou bem devagarinho e ela vai deixar eu fazer aquele carinho bem devagar, sem muitos movimentos bruscos pra ela não levar aquele susto. Ela já deixou uma vez, agora eu vou tentar ver se ela deixou pela segunda vez, né? Ela resolveu fazer ninho aqui, olha, no potinho das minhas orquídeas, então vamos lá, né? Calma aí, devagarinho, olha ela tá aqui, ó, chocando, ela já me deixou fazer duas vezes carinho, né? Agora eu vou tentar pela terceira, olha que coisa mais linda, né? Olha ela aqui de pertinho, gente, vamos aproximar minha câmera, olha que gracinha, né? Então ela já tá aqui há alguns dias e aí ela sabe que eu não vou fazer mal pra ela. Gente, ela tá com dois ovinhos crescendo, olha que coisinha mais linda, ó. Viu, gente, como é fácil? Olha que coisa mais linda, bem mansinho, gente. Tão feliz, né? A natureza é perfeita, né? Deixa aí, gente, no comentário, o que vocês acharam, né? É Deus de um presentinho pra gente, isso, é essa coisa maravilhosa da natureza, né? Você aqui, eu tô aqui, não vejo a hora de nascer as rolinhas menorzinhas, né? As baby, né? Olha que coisa linda, cheio perto dela, ela deixa, não se assusta, né? Olha só que coisa mais linda. Tem uns olhinhos vermelhos, né? Vou te mostrar de mais perto, deixa eu pegar minha câmera aqui. Olha aqui que coisa linda, ó. Olha ela chocando aqui, ó. Olha, olha os olhinhos dela, bem vermelhos, gente. Coisa linda, né? É a segunda vez que ela deixou botar a mão nela, né? Ela sabe que eu não vou fazer mal, né? Por que que a gente faria mal, né? Eu sei que ela tem dois ovinhos, porque ela sai pra comer, comer, se alimentar e volta correndo. E aí eu vi dois ovinhos ontem à noite. Foi ontem à noite que ela deixou eu botar a mão nela. Olha aí. Que coisa linda, não dá nem pra ver os ovinhos ali ainda. Não dá, ela tá aquecendo os ovinhos pra nascer. E aí, gostou do vídeo? Curte, compartilhe. E deixa seu comentário aí. Essa daqui, gente, é uma rosa do deserto. É uma orquídea. Essa daqui é aquela amarela. A dourada. Olha que linda. Gratificante demais, né? Coisa de Deus, né? Perfeição. E aí, gostou? Aproveita aí, já vai se inscrevendo aí no canal. Deixa seu like. Até o próximo vídeo, gente. Beijo no coração. Tchau. Deixa seu comentário, hein? Tchau. Tchau.